Exercício 1.4. As assíntotas do gráfico F. O que é assíntota? Assíntota é quando... É o que acontece aqui. O que acontece aqui. Essa aqui não é uma assíntota. É quando o biográfico estabiliza um valor. Quando o X está indo para o infinito. Deixa eu expressar bem para vocês. Para vocês entenderem. O que é que está fazendo um cálculo? Um cálculo estrutural, por exemplo. No computador. Você põe lá, põe lá para fazer um cálculo. Pega uma barra de ferro. Aplicou uma força aqui. Fez não sei o que. E ele chega num resultado. Fala lá. A tensão naquele ponto vai ser 50 megapascal. A gente fala que convergiu. Você chegou em um valor numérico. Você chegou em um resultado. Certo? Convergiu. Quando você não chega num valor. A gente fala que divergiu. Divergiu. Então, olha só. Quando o meu X está indo para o infinito. Quando o X tende a infinito. Quanto está dando resultado? Zero. Significa que ele convergiu. Ele estabilizou. Certo? Isso aqui a gente chama de assíntota horizontal. Está vendo? Eu poderia fazer como se fosse uma reta aqui. Ele vai ficar como se fosse uma recta. Ele estabilizou aqui no zero. É uma assíntota horizontal. Desse lado também tem uma assíntota horizontal. Ele estabilizou. Eu poderia... Eu vou desenhar separado aqui para vocês entenderem. Vou desenhar aqui. Imagina esse outro gráfico aqui. Tenho esse gráfico aqui. E aqui vale 7. Eu tenho uma assíntota horizontal. em Y igual a 7. Ele estabilizou. Quando o meu F de X... Quando X tende a infinito, ele estabilizou em 7. A gente chama de assíntota horizontal. Então, aqui a gente tem uma assíntota horizontal. No meu F de X igual a zero. É uma horizontal. E a vertical é no outro sentido. Aqui é uma assíntota vertical. A assíntota vertical. No meu X igual a 5. É no outro sentido. Ele foi para menos infinito. Quando o X valeu 5. A gente chama isso. Ela até fez a linha aí para vocês. Se você olhar, ela tem até a linha da assíntota. Está bem fraquinho. Bem fraquinho. Mas se você observar aqui. Tem uma linha aqui. Está vendo? Essa é a assíntota vertical. Tem uma outra assíntota vertical aqui no X igual a zero. Está vendo? Aqui também. Tem uma assíntota vertical. Tem duas assíntotas verticais. Duas assíntotas verticais. Quando o X vale zero. E quando o X vale 5. Porque 5, professor. Ele está indo de par em par. 2. Aqui é o 2. Aqui é o 4. Aqui é o 6. O 5 está aqui no meio. Essa linha aqui é o 5. Deixa eu colocar ele na tela. Espera aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Assíntotas horizontais. A gente tem somente quando o FX vale zero. Assíntotas verticais. Assíntotas verticais. A gente tem quando o X vale zero. Que tem essa aqui. Quando o X vale 5. Zero e 5. Professor, mas e aqui no 3? Existe uma assíntota vertical? Não existe. Sabe por que não existe? Entre 2 e 3. Qual a função que está valendo? X ao quadrado menos 4. O que é o gráfico de X ao quadrado menos 4? Ele é isso aqui. Ele é uma par. Arábola. Ele vai crescendo aqui. Ele vai indo para lá. Ele vai... Ele não vai estabilizar no 3. Ele vai ficar indo, indo, indo. 3, 4, 5, 7. Vai ficar abrindo aqui. O 3, vamos supor que o 3 estava aqui. Ele está indo para o 4, para o 5. Ele estabiliza. É uma parábola. X ao quadrado menos 4. É o desenho da parábola. Então, esse camarada aqui não é uma assíntota vertical. Não é. Quem é? Esse e esse. E por que a gente sabe? A gente pode fazer em forma de conta também. Como que a gente faz nas continhas? Ao invés de analisar pelo gráfico? Oh, caceta. Não era para eu apagar aqui. Deixa eu colocar aqui. Horizontal. E a vertical foi em 0 e 5, né? O que a gente faz em formato de conta? Em formato de conta. Se eu quero descobrir as assíntotas horizontais, eu pego e calculo o limite tendendo a infinito. Quando vai para o infinito, estabiliza em algum valor ou ele vai indo lá para os cucuia? Ele estabiliza. Então, vamos pegar. X infinito é maior que 5, não é? Calcula essa conta aqui. Vai dar 0. Vai dar 0. E calculo também menos infinito. Quando X tende a menos infinito. Menos infinito é menor que 0. Quanto que dá a conta? Calcula aqui. Vai dar 0. Então, as assíntotas horizontais eu consigo descobrir no cálculo quando eu resolvo o limite, tendendo a infinito positivo e infinito negativo. Eu descubro as assíntotas horizontais. As assíntotas verticais é o contrário. É o contrário. As verticais é aquelas que vão resultar em infinito positivo ou infinito negativo. Igual essa aqui. Foi para infinito negativo e infinito negativo. Poderia ter uma indo para infinito positivo aqui também. Não tem nenhuma nesse caso. Ah, o Rubens falou de uma forma bacana aqui. Então, as assíntotas devem ser observadas a partir da estabilidade dos valores e observa se é horizontal ou vertical. Exatamente isso. É a estabilidade. A estabilidade. Ele estabilizou em 0. F de X é igual a 0. Certo? Eixo Y é igual a 0 aqui. E aqui também. Essa é a assíntota horizontal. Tem duas assíntotas horizontais aqui no 0. Estabilizou na vertical aqui. Isso aí foi para menos infinito quando X tendeu a 5. E quando X tendeu a 0. Então, essas duas são assíntotas verticais. Ok? Beleza?